Eu já começo aqui falando de dois acidentes. No sábado à noite, duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Duas morreram e uma ficou ferida. Isso foi esse acidente na BR-146 em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que seguia de Laranjeiras de Caldas para a cidade, saiu da pista, bateu de frente, bateu numa árvore. A motorista de 49 anos, Elza Schmidt, e o passageiro Aguinaldo Carvalho morreram no local. A outra vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Poços de Caldas. Os corpos foram levados pela funerária para o Instituto Médico Legal. Segundo a assessoria da Santa Casa de Poços, o estado de saúde de Simone Maria de Carvalho é grave. Ela é a terceira vítima que estava no carro. Gente, mas que pancada foi essa, hein? Olha só, a frente ficou destruída. Tamanha, tamanha pancada, tamanha força desse acidente.